Fiz que o coração é gelado e que nunca emocionei Mas todos que ela senta é só me dar Manda golpe em bandido, logo eu esperei Em menos de duas semanas se notiu com a gente Ela se dojou com a gente Senta dona, senta dona, senta don Aquece o sentimento A esposa senta pra ch... Senta dona, senta dona, senta Aquece o sentimento Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Algo e o сказou Algo e o que eu falei Algo e o que eu falei Algo e o que eu falei Algo e o que eu falei